Bom dia! Estamos aqui de malas prontas já. Cadê a mala? Lá no fundo. Uma aqui, uma outra malinha. Onde nós vamos hoje, Ju? Na praia. Fala. Na praia! Estou de pijama ainda. Papai está tomando café. Continuando, que eu tive uma pausa aqui. Ainda são... Ainda não. Já são seis e cinco da manhã. Vamos dar uma olhada como está o tempo. Aqui está meio frio, minha amiga. E tudo bem. Ai, deixa eu ver aqui. Aqui na minha cidade choveu. E hoje está mais bonito que ontem. Oi! Já estamos no carro faz uma hora. Já estamos no primeiro lanchinho. Quem disse que senta na cadeirinha? Estamos próximo de São Paulo já. Estamos passando à frente do Alcatário. Ainda não, não, não sei o que dá pra ver. Não tem. Tem pouca parte. Chegamos agora numa parada aqui. Em São Paulo, onde estamos. Ju, olha aqui. Sim. Vamos parar, tomar um cafézinho no banheiro. Vou fumar aqui um pouquinho, quando estamos conectando. Sim. Está vazio? A mamãe está filmando você. Lava vazia. Pega, pãozinho. Pega, pãozinho. Pega, pãozinho. Pega, pãozinho. Vamos lá. Vamos à praia, Juju. Não é praia! Tem uma praia de levantar a mão! Tem uma praia de levantar a mão! O que é isso? Estamos dando uma caminhada por aqui agora, aproveitar o resto da tarde, depois a gente vai jantar e vai voltar para o hotel. Está bem gostoso aqui o lugar. Pega o passarinho. O que é isso? Lembra que não está muito bonito hoje. Hoje a gente vai lá para o Paraty passear. Vou filmar o mar aqui um pouquinho. Ela viu a velhinha passando correr, né? Quero escorrer também. Falou, cai todo mundo. Oi. Sentamos aqui um pouquinho para ver o mar. Na verdade, está bem rolando que às 7 horas o café da manhã só vai ser servido às 8. Foto. É filme? É vídeo. É vídeo. Tchau. 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 Pessoal. Tchau. 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 Tchau.